Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, não há dúvidas que a matéria que nós hoje aqui discutimos é de veras complexas. Agora, o que não é impensável ou justificável é que não se reconheçam os erros das posições sobre esta matéria, uma vez que já é a segunda vez que discutimos esta importante matéria da revogação do artigo 6º e, portanto, achamos que ficaria bem ao Partido Socialista reconhecer o erro, emendar a mão e conseguir justificar porque que há um ano atrás votou num sentido e é materialmente oposto a este, não foi por falta de avisos da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós na altura já avisamos que o Partido Socialista estava em contramão e até elincamos vários exemplos de vários países a nível europeu que não têm nada sobre esta matéria e que vão num sentido oposto da autorregulação. Também gostaríamos aqui de salientar e destacar que continuamos sempre a perceber qual a posição do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, há um ano atrás, aprovou também a posição do Partido Socialista no sentido de ser contra a revogação do artigo 6º e agora ficamos com dúvidas de saber se estão ou não a favor da manutenção deste polémico artigo 6º e, portanto, é lamentável que não tenham justificado a vossa posição numa matéria como esta, que é de realmente particular importância. No que diz respeito ao Grupo Parlamentar do PSD, a posição é clara, nós defendemos desde o ano passado a urgência da revogação deste artigo e a adoção de medidas no sentido da autorregulação que é a política que tem sido adotada para a maior parte dos países europeus e, portanto, em relação a esta matéria, achamos que finalmente vamos conseguir revogar este polémico artigo e fazer justiça sobre as críticas que foram feitas sobre o mesmo. Muito obrigada.